Oi, pessoal! E o papo de hoje é sobre a campanha para os profissionais da contabilidade. Neste mês de setembro, começou a circular nas redes sociais do sistema CFC-CR6 a campanha Profissional da Contabilidade Essencial para Todos. A campanha tem como objetivo reforçar e valorizar o papel que o profissional da contabilidade tem para o crescimento social, econômico e sustentável do país, além de homenagear os mais de 520 mil profissionais. No próximo dia 22 de setembro, será comemorado em todo o país o Dia do Contador. Atualmente, há mais de 363 mil contadores registrados. E para celebrar a data, o sistema CFC-CR6 está preparando uma semana de comemorações para vocês, que são essenciais para todos. Não percam! E não deixem de seguir a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!